Esta é a caminhoneta blindada em que o juiz da Vara Agrária de Bom Jesus, no sul do estado do Piauí, faz as suas viagens. Aos 34 anos e com porte de jogador de basquete, Heliomar Rios dirige o carro especial. Ao seu lado, tem sempre um policial militar em trajes civis preparado para qualquer eventualidade. As providências para a segurança de Heliomar foram tomadas logo depois que o Serviço de Inteligência da Polícia do Estado do Espírito Santo detectou conversas telefônicas sinalizando para um possível ataque ao juiz. Agora estou voltando de férias, estamos voltando para a Vara. Infelizmente, os processos não estão andando da maneira como deveriam andar por conta da falta de estrutura de nossa Vara. Estamos tentando, juntamente com a população de Bom Jesus, com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa, com a AB, dar uma maior estrutura à Vara Agrária, seja lá em Bom Jesus, seja aqui em Teresina. A intenção da Associação dos Magistrados e a minha também é trazer essa Vara para a Teresina para dar um maior amparato a ela e para que os processos fluam de uma maneira mais célere do que eles estão fluindo hoje. Como é que tem sido o seu trabalho lá em termos de segurança? Hoje, Bom Jesus possui uma força tática, então o capitão Walter me dá um apoio fenomenal nessa parte. Ele passa com o carro na frente do fórum, fica um tempo na frente do fórum fazendo um tipo de segurança para a gente. O que levou o senhor a andar num carro brindado? São as supostas ameaças que saíram publicadas, que tinham pessoas ameaçando a minha vida, mas nada de concreto. Foram averiguadas junto ao serviço de inteligência daqui e do Espírito Santo, mas nada de concreto. Como é que o senhor encara essa profissão, principalmente numa região como essa, que segundo se sabe, há muitos interesses em jogo, principalmente dos grineiros? O cara como é uma profissão normal, é meu dever, eu sou juiz, juiz é para estar fazendo isso mesmo. O juiz que se depara com um problema e o coloca de lado não é juiz, procura outra profissão e ele está na profissão errada. Então, jamais aqueles que estão pensando que vão me intimidar ou fazer alguma coisa, jamais o farão.